A Openology tem essa missão de abrir dados e aumentar o acesso à informação para que a gente possa realizar direitos humanos. Então, direito à educação, direito à saúde, à segurança pública. E isso a gente acredita no potencial da informação e dos dados para isso. E não é só transparência pela transparência, são os dados em uso para efetivar direitos. Então, o CODA, como um encontro, ele é essencial para que as pessoas se apropriem disso e possam levar para as suas organizações, para os seus veículos, esses instrumentos para transformar as suas realidades. O CODA faz parte de uma frente da Openology que é de formação, alfabetização em dados. Que é como a gente consegue construir capacidades, tanto para pessoas quanto para organizações. Então, por exemplo, ONGs, coletivos, pessoas que queiram transformar as suas realidades e que possam usar tecnologia e dados para isso. Então, a escola dá instrumentos, ferramentas para essas pessoas fazerem essas transformações. Então, a Openology tem três frentes. A gente também atua com advocacy, com engajamento público, inovação cívica. E a escola de dados é a frente que representa esse esforço de criação de comunidade, de capacitação, de formação. Então, a gente tem tutoriais colaborativos, faz cursos e encontros como o CODA. O CODA é o grande marco, o grande encontro, mas a gente tem outros momentos também ao longo do ano. E a gente tem uma perspectiva, inclusive, de poder crescer, de dar passos adiante, fazer CODAs regionais, ir para outras regiões do país, porque o CODA é sempre realizado em São Paulo. E a gente quer que mais pessoas tenham a oportunidade de estarem presentes nesse momento. E a gente quer que mais pessoas tenham a oportunidade de estarem presentes.